A Câmara dos Deputados criou um grupo de trabalho para analisar a reforma tributária. E adivinhe só, Sul e Sudeste já começaram perdendo, já começaram sub-representados. Você que é do Sul e do Sudeste está sub-representado, aliás, você que é do Sul nem representado está. Ah, você que é do Estado de São Paulo ainda está representado, mas está muito menos representado do que deveria numa reforma tributária, ainda mais levando em consideração o tamanho da nossa população e o quanto o Estado de São Paulo sustenta Brasília e outros Estados que têm tido mais representação dentro dessa comissão, dentro desse grupo de trabalho. Primeiro que é um grupo de trabalho pequeno, de 12 pessoas, para discutir uma matéria tão complexa como uma reforma tributária. Segundo, gente, dos 12, 3 são de Manaus, 3 são de Manaus. O Amazonas tem o quê? 8 deputados, se eu não me engano? E 3 ocupam cadeiras num colegiado de 12. 3 representam o Estado de São Paulo, só que o Estado de São Paulo tem 70 deputados. E se a lei complementar que regulamenta a representatividade fosse cumprida, São Paulo deveria ter 150 deputados pela sua população. Então o Estado, que teria em tese 150 deputados, tem 3 deputados representados numa comissão, enquanto outro Estado que tem 8 deputados e uma população infinitamente menor, com todo respeito ao Estado. Eu estou falando de dados objetivos aqui. A população é menor, a representação é menor, mas está desproporcional a representação aqui. E sabe por quê? Por causa da Zona Franca de Manaus, que é uma das coisas mais ineficientes e absurdas que a gente tem. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, que você se inscrever aí no Cata Games, nosso novo canal de games, que você entrar na nossa Twitch e que você também se inscreva nos nossos grupos de WhatsApp para a gente atuar, inclusive, na reforma tributária, retirando os pontos negativos, preservando os pontos positivos e, se tiver ponto negativo demais, obstruindo para barrar. Então entre os nossos grupos de WhatsApp e também, claro, o Clube MBL, se você quiser fazer parte dos nossos grandes projetos para este ano e para os próximos anos, um real por dia, você ainda tem acesso aos mini-documentários, aos documentários, aos relatórios semanais e mais as notícias dos bastidores de Brasília. Bom, vamos lá. Zona Franca de Manaus, gente. Você diminui o imposto, o imposto tem um peso tão grande no Brasil, que se você diminui o imposto numa região, como é o caso na Zona Franca de Manaus, mesmo que a mão de obra seja mais cara e esteja mais distante, mesmo que o mercado consumidor não esteja lá, mesmo que os fornecedores não estejam lá, mesmo que o custo de infraestrutura e logística seja maior, somando tudo isso, a gente paga tanto imposto que vale a pena você ir para um lugar só para pagar menos imposto, mesmo pagando mais caro em tudo mais, em todo o resto. Na prática, é premiar a ineficiência, é patrocinar uma política pública que torna a nossa indústria menos competitiva, por quê? Porque a gente está jogando uma indústria que poderia ter muito menos custo, que poderia produzir muito mais barato, e que, portanto, o brasileiro teria acesso a produtos mais baratos, e a gente ainda poderia exportar com a nossa indústria, porque o que a nossa indústria exporta é ridículo. Horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. O número, a proporção de exportação da nossa indústria é ridículo. Compara com o agronegócio, é praticamente inexistente, porque a nossa indústria não é competitiva. E uma das razões é justamente, primeiro, a questão tributária, que tem muito a ver com a Zona Franca de Manaus, que é financiada pelo Estado de São Paulo, o paulista paga para a indústria de São Paulo e para o Amazonas, para mandar o produto de volta para São Paulo, São Paulo paga o custo do imposto do Amazonas, paga o custo da logística para trazer o produto, paga o custo de mandar a mão de obra para lá, paga o custo do fornecedor mandar os insumos para lá, e no final a gente tem um produto mais caro e menos eficiente. E aí a gente faz um grupo de reforma tributária que tem três deputados de um Estado que tem oito deputados e três deputados de outro Estado que tem setenta. Você que é do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, que são outros Estados que também financiam outros Estados e financiam os privilégios de Brasília, assim como o Estado de São Paulo. Sabe quantos deputados vocês do Sul têm representados no grupo de trabalho da reforma tributária? Zero. Nenhum. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vocês só vão ser chamados para pagar a conta. Por isso eu estou chamando a atenção de cada um de vocês, inclusive do Estado de São Paulo, que é o Estado que eu represento. Porque nós só estamos sendo chamados para pagar a conta. Vai manter benefício que prejudica a eficiência da indústria. Vai manter privilégio fiscal para a empresa amiga do governo. Ao que tudo indica, a gente ainda não tem acesso ao relatório. O relatório não está pronto, o grupo de trabalho ainda não começou. Mas só pela formação do grupo de trabalho a gente já tem uma noção do que vai sair. privilégios para os amigos do rei. Manutenção. De você ter uma política pública em que você dá dinheiro público para o sujeito produzir mais caro. Produzir para o mercado consumidor que está mais distante. Produzir com o fornecedor que está mais distante. Nenhum país, mesmo um país desenvolvimentista, que tem uma política de Estado de desenvolvimento econômico, ele faz o inverso do que o Brasil está fazendo. Ele não pega o dinheiro público para premiar a ineficiência. Ele pega o dinheiro público para jogar nas áreas mais produtivas. Mesmo o país desenvolvimentista. E o Lula se diz um desenvolvimentista, os petistas, desenvolvimentistas, etc. Mas assim, a política pública deles acho que não tem nem teoria econômica para sustentar. Só a maluquice ali da cabeça do Mântega. Agora, de ré e do Haddad, assim, que não tem a menor noção do que está fazendo. Então a gente precisa ficar muito atento para essa reforma tributária. Porque tudo indica que nós, meus amigos, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, vamos pagar essa conta. Vamos pagar a conta da ineficiência. Vamos lembrar que no nosso atual Pacto Federativo, quanto pior a educação, quanto pior é a saúde, quanto piores são os serviços públicos de um Estado, mais dinheiro ele recebe. E recebe dinheiro dos Estados produtores. Principalmente do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste. E aí você cria um incentivo perverso, muito previsto na teoria econômica liberal, que é o seguinte. Se eu sou premiado por ser incompetente, se eu ganho mais dinheiro por prestar um serviço público podre, tosco, ruim, se o meu serviço público é uma merda e eu vou ganhar mais dinheiro por isso, por que eu vou melhorar meu serviço público? Esse é o nosso atual Pacto Federativo. Imagina se isso piorar com a reforma tributária. Por isso vamos ficar atentos. E eu vou precisar da ação de vocês, principalmente nos grupos de WhatsApp, para a gente se mobilizar e conseguir transformar essa reforma tributária.